Bom dia a todos, hoje é dia 30 de novembro de 2021, às 8 horas e 40 minutos, estamos aqui com o nosso delegado, o TV Izago, ela vai com a sol, e nós vamos fazer o sorteio agora daquela moto, né, e que é da campanha Vem Comigo Com Se Cobre, e quem vai, a Dani vai cortar o lácteio, o Zaco vai pegar o papelzinho, né, e quem vai confirmar ele para a moto desse seu elói, beleza? Então, vamos lá, Dani! Faça parte de uma instituição que faz parte da minha vida, que sabe que eu sou dono também, isso é cooperativa, faça parte de uma instituição que faz parte da minha vida, e o ganhador, o sortudo da cidade, da moto, Anderson Pesarini, a gente participa e vai mais longe porque a gente se escuta, a vida fica melhor, compartilhando o mundo todo muda, faça parte A reportagem do Portal RR+, está nesta terça-feira, dia 30 de novembro, na unidade do Cicobi em Guaraniassu, onde acontece o sorteio de uma moto na campanha de prêmios que o Cicobi está realizando ao longo deste ano. Nós vamos conversar com o Dito, que é gerente da unidade em Guaraniassu, que com a equipe de colaboradores esteve acompanhando esta campanha desde o início, e que muito em breve também temos muitos outros prêmios de maiores valores para fechar esta campanha. Dito o sorteio hoje da moto, e também temos aqui várias cestas básicas para comentar-se com a gente a respeito desse sorteio, dessa premiação, o nome do contemplado e também a entrega dessas cestas básicas. Bom dia, Ed Cunha, bom dia a todos do RR+. Essa campanha tem um titulado com o nome Vem Comigo para o Cicobi, já sorteamos aí televisões, MP3, e agora essa moto é sendo sorteada hoje. O sortudo hoje foi o Anderson Pesarini, que foi o sortudo do dia, e também teremos aí agora em março mais uma Hilux, então ainda a campanha não terminou, e o pessoal que quiser vir para o Cicobi, tudo o que fizer para o Cicobi vai ganhar cupons para concorrer a Hilux. Então todo esse pessoal que já está concorrendo, e mais os que entrar novos agora, vão estar concorrendo a essa Hilux, vai ser no início de março. E essas cestas básicas aqui, é uma campanha que nós estamos fazendo para o Natal, é uma cesta básica específica para o dia de Natal, tem alguns produtos básicos, mas principalmente é para o dia de Natal, para a pessoa passar um dia mais aconchegante, um dia melhor, sabe, com a sua família. Então quem quiser fazer também a doação, cada cesta desta custa R$100,00, quem quiser doar uma, duas, ou dez, ou meia, ou qualquer valor, pode trazer aqui, que nós vamos estar montando a cesta, já são produtos específicos, para a gente, nós vamos entregar no dia 17 de dezembro, nós vamos fazer a entrega dessas cestas. Quem serão os contemplados com as cestas? Todas as pessoas que precisarem, né, que necessitarem dessa cesta básica, já tem o Rotary, né, que estão fazendo em conjunto com o Rotary também, que eles já têm uma lista grande de pessoas, de famílias, né, que necessitam dessas cestas básicas e todas as pessoas que necessitarem, na medida do possível, nós vamos fazer a entrega disso aí. E a nossa meta seria 50 cestas, né, já estamos passando de 80 cestas, então agora nosso intuito é chegar a 100. Então, eu gostaria muito que a população de Guarani Azul nos ajudasse a chegar nessas 100 cestas. E enquanto a campanha vem comigo para o Cicobi, hoje sorteando a moto, tem a Caminete Hilux para o mês de março, como é que o associado do Cicobi faz para participar? Ele recebe os cupons a partir de investimento em poupança, em aplicações, adquirindo produtos da entidade, da comunidade? Todos os produtos que tiverem, na abertura, a pessoa que vier abrir uma conta, ele vai ganhar cupom, a pessoa que indicar uma conta, um associado, ele vai ganhar cupom, a pessoa que fez consórcio, conta capital, poupança, aplicações, aplicações seguras, enfim, todos os produtos que eles quiserem, ele vai ganhar cupom para concorrer a essa Hilux no início de março. Quem ainda não é associado, está aí a grande oportunidade para se tornar um membro aí do Cicobi. Com certeza, estamos esperando de braços abertos e inclusive, já já vamos virar o ano aí para 2022 e vamos entrar com o pé direito para outras campanhas. Então, detalhe, além dessa campanha vem comigo para o Cicobi, nós temos também a campanha de poupança, quem estiver aplicando, além de ganhar o cupom desse Vem Comigo para o Cicobi, está concorrendo virtualmente a outros carros, outros prêmios também, a nível nacional, quem aplicar em poupança. Eu faço parte de uma instituição que faz parte da minha vida, que sabe que eu sou dono também, isso é cooperativa. Faça parte Cicobi, em tudo o que você precisa, faça parte Cicobi, crescendo junto e ficando melhor, dia após dia. A gente participa e vai mais longe porque a gente se escuta.